A possibilidade de governo retira a proposta de alteração lei e pensão vitalícia, bem rir a Parlamento Nacional, a aprova. Foi na lei, comissão A, Parlamento Nacional, submete a proposta de alteração lei e pensão vitalícia, bem-meja a atual discussão no alteração da lei refere, mas bem a maioria deputado e o Parlamento Nacional a concorda. Rodi Haruka Ricas proposta a lei número sobre a 5ª, regime jurídico, segurança social, titular, órgão soberano, bem-meja a atual reformulação da matéria balão. Relaciona com a questão, presidente comissão A, devem tratar o assunto constitucional na justiça, explica a possibilidade de governo retira a proposta de alteração do Parlamento Nacional, a aprova. E uma questão, a gente, baseado pela sociedade, mas, não sei, o que a gente tem que se sofrir a favoreção do governo. E aí, quando o governo arrecia, tem possibilidade de aprovar, o governo vai sempre retirar a proposta. Mas o governo não vai levar. E aí, quando a maioria tem possibilidade de aprovar, o presidente da República usou de competência à interpretação das lacunas do Regimento do Parlamento, considerando a opinião do deputado e a precisão da votação com o senhor Hadia Klein. Vamos dar uma clara e detalhe do procedimento regimental. Antes do presidente do Parlamento, quando o governo consulta com os líderes bancários, e o resultado consulta com os líderes bancários, o presidente foi notado para o governo. Todos os dias, eles apresentam. Antes do governo, o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão submete proposta de alteração lei de pensão vitalícia no Parlamento Nacional Ihalorongrua Nulu, o Fulan Abril Tinang Riurorongrua Nulu, maibê Durante Tinang Rua, lei referê-i hadith meja comissão A. Adérito Ximenez, Jamin Dos Santos, ZMN.